Senhores, temos aí uma atualização sobre esse tema do modo offline de Ghost Recon Breakpoint, então eu resolvi trazer aqui para vocês porque achei interessante nós conversarmos um pouco a respeito, beleza? Vamos lá então. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais aparecendo aqui embaixo, peço que sigam todas lá, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo, beleza? E vamos lá, né? Vamos lá falar aí sobre essa questão, mas antes, dois recadinhos aqui, rapidinhos aqui para vocês, beleza? O primeiro deles é que eu quero lembrar que é importantíssimo, ok? É importantíssimo, não esqueça. É muito importante que você assine a petição que está aqui na descrição, que é a petição que vocês sabem, né? Para deixar o Ghost Recon Breakpoint receber um modo offline, no caso, para a gente tentar pressionar a Ubisoft a liberar esse modo offline aí. Já fiz vídeo falando aqui a respeito, né? Enfim, vocês sabem do que é que eu estou falando, não é verdade? Então assim, para que Ghost Recon Breakpoint seja realmente nosso, ele precisa de um modo offline, o link da petição está aqui embaixo. Vai lá, assina, é de graça, ok? Sem problema, assina e compartilha, que vai estar ajudando bastante, beleza? O outro recado é da N17 Games, como vocês sabem, parceira aqui do canal, para você que quer ir comprar o seu jogo para console, é muito importante economizar, não é verdade? Então se você quer pagar um valor realmente justo, corre lá na N17 Games, garante seu jogo, aproveita e usa também o meu cupom de desconto WR5, que aí você vai estar economizando ainda mais, beleza? Faz isso, você não vai se arrepender, beleza? Os links estão aqui na descrição, estão também no comentário fixado, ok? Vamos lá para o vídeo, então. Eu quero que vocês deem uma olhada, primeiramente, para poder a gente começar o vídeo aqui, eu quero que vocês deem uma olhada aqui comigo nessa matéria do Voxel, vamos lá? Beleza, matéria na tela e é essa aqui, virou lei. Lojas digitais devem avisar que usuários não são donos dos seus jogos. Olha o impacto disso aqui, né? Já chega metendo o pé na porta, vamos dar uma lida aqui. Beleza, a gente tem aqui, recentemente o governador da Califórnia, o Gavin Nielsen, assinou uma lei para combater as compras desaparecidas de jogos digitais, filmes, músicas, e-books, enfim. Agora a legislação forçará as vitrines digitais como Steam, Epic Games e tantas outras, por aí, a dizerem aos clientes que eles estão apenas obtendo uma licença para usar o game, o software em questão, enfim. Em vez de sugerir que eles realmente são donos do produto. Vocês já vão entender o que é que isso aqui tem a ver com esse assunto, beleza? Vamos para a segunda parte aqui da matéria. Beleza, aí a matéria segue aqui. Eu não vou ler toda, era só para mostrar mesmo um pedaço dela aqui para vocês, para vocês pegarem o contexto do negócio. Isso aqui é relativamente novo, saiu esses dias aí, eu acabei vendo por acaso, né? Não vi tantas pessoas falando a respeito, mas eu achei interessante trazer. A questão aqui é a seguinte, né? Esse título, o título do vídeo que eu coloquei aqui, acho que ele resume muito bem a situação aqui. E você que comprou Ghost Recon Breakpoint, entenda que ele não é seu, como a própria matéria está falando aqui e como agora passaram aí esse projeto de lei forçando as empresas a, de fato, deixarem muito claro isso. Porque a questão aqui é a seguinte, você pagou por uma licença de uso. Ou seja, você pode usar o seu jogo aí enquanto os servidores estiverem ativos. A verdade é essa, né? Como se fosse ali um PUBG, como se fosse um Fortnite e tal, esse tipo de coisa. Ou como o próprio The Crew, que teve os servidores encerrados aí há alguns meses atrás. Vocês vão lembrar, não é verdade? Já falei sobre isso naquele meu outro vídeo. E aí, a questão aqui, basicamente, é a seguinte, é que existem algumas pessoas que realmente acreditam que Ghost Recon Breakpoint não vai perder os seus servidores, né? Que isso não vai acontecer. E, inclusive, que a Ubisoft vai ali de livre e espontânea vontade, vai colocar um modo offline e tal, esse tipo de coisa, né? Já tem gente que diz, ah, mas eles não vão desligar os servidores porque ainda tem pessoa jogando. Cara, o primeiro The Crew também tinha uma pessoa jogando, entenda isso, ok? Apenas isso. O pessoal da comunidade do The Crew, eles conseguiram que a Ubisoft trouxesse, ou pelo menos anunciassem esse modo offline aí pro jogo, através de pressão. A comunidade pressionou outros youtubers também, pessoal da comunidade, de outros jogos, inclusive, eles se mobilizaram bastante e conseguiram fazer com que isso acontecesse mais com pressão. Se não tivesse pressão, pode ter certeza que isso não teria acontecido. A Ubisoft teria jogado pra cima. É o que eles fazem, eles não estão nem aí, sabe? Pra eles é só mais um servidor, que eles vão desligar, assim como já desligaram vários outros. Então, assim, assina a petição, beleza? A petição de Ghost Recon, o modo offline pra Ghost Recon. Assina a petição e compartilha, beleza? Compartilha à vontade aí. A gente tem que fazer isso acontecer. E se nós não fizermos acontecer, se a Ubisoft vê que ninguém tá nem aí, pode ter certeza que eles também não vão ligar na hora de chegar lá e desativar tudo. Pra eles é muito fácil, beleza? Então, pense nisso. E aí, quem assistiu o meu outro vídeo aqui sobre esse tema, viu que eu mostrei ali alguns comentários, num post do Facebook, né? Com algumas pessoas debatendo sobre isso. E aí, eu deixo pra vocês julgarem se isso é certo ou errado, porque as pessoas estavam debatendo contra o modo offline, né? Por incrível que pareça, tem pessoas que arrumam argumentos contrários. Uma coisa que, na minha opinião, seria benéfica pra todos, mas tem sim algumas pessoas que estão tentando fazer um contraponto, tentando colocar um debate, uma coisa. Inclusive, produtores de conteúdo, por incrível que pareça, tem produtores de conteúdo que produzem conteúdo sobre Ghost Recon Breakpoint e que estão tentando colocar um argumento contrário, tentando dissuadir pessoas a assinarem o negócio. Eu, sinceramente, acho absurdo. Eu vou falar sobre esse canal numa outra oportunidade, que inclusive tentou plantar uma fake news com o meu nome, terrível, inclusive. Eu vou falar sobre isso num outro momento. Esse vídeo aqui, ele tem um outro foco, beleza? Porque esse vídeo aqui é basicamente pra poder abrir os olhos de vocês, no caso, pra reafirmar essa questão da petição, que é muito importante que vocês assinem, mas pra abrir os olhos de vocês aí, porque olha o que é que tá acontecendo. Agora tá virando lei, cara. É o governo que tá querendo regulamentar esse negócio e pode ter certeza que outros países devem adotar também essa medida, porque isso aqui é absurdo. A pessoa, ela compra e ela simplesmente não para pra pensar que aquilo ali depende, pra poder funcionar, depende de um servidor, que depende, sabe, desse tipo de coisa, pra poder continuar funcionando. O cara que compra, ele nunca vai pensar assim, pô, tô comprando isso aqui, mas sei lá, daqui a alguns anos eu vou perder o direito disso aqui. Não. O cara compra e ele acha que ele vai usar pro resto da vida aquilo. E aí chega um belo dia, vai lá a desenvolvedora e passa a chave nos servidores, fala, pô, ó, os servidores aqui vão ser fechados e, enfim, quem estiver jogando aí que procure outra coisa pra jogar e é isso. É, no mínimo, injusto pra quem gastou aquela grana, sabe? Enfim, pensem aí a respeito. Eu já dei a minha opinião, vocês sabem bem qual é. Não esqueçam de assinar a petição, que está o link aqui embaixo na descrição. É importantíssimo, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.